Minceridade não tem hora pra aparecer, não E eu acabei de chegar do rolê Fiquei contigo na mente, me senti diferente Sei lá, tava na cara, eu tava com algo pra te dizer Então vem aqui, deixa eu te contar o que eu vi por aí Muita gente ruim que sorri na minha cara Mas na real quer me ver sumir Cê sabe, eu tô cansado disso, bebê Toda hora eu tô sentindo a sua falta Se não me matarem é só soltar de mata por você Quando a noite cai eu vejo o quanto eu pensei Em você e tudo que poderíamos ter Isso não é nada fácil, ia ser se tu tivesse aqui Ultimamente ninguém liga pro que eu tô sentindo Me diz o que faria se ninguém quisesse te entender Quero ver, mas seu orgulho não deixa eu voltar não Deita na minha cama, baby onde eu tô pra você Chega que eu vou te ensinar, tenho um pouco pra dizer Mas tô na de te travar, tô na de te enlouquecer Nem sei se tu vai casar, fica até o amanhecer Fica até desidratar, fica até tua mãe ligar Fica até tu não aguentar, até seu pai me prender Mina, fica a dica, fode depois de algum FIFA Gata, fica até mais zica, chupa e senta na minha Tuas amigas, baby, falando de tu E eu nos camarim, tô rodinhado de unubu E essa vida é curta pra viver sem Já sabe, eu tiro tua roupa, tô sentindo que tá em Malibu Quero ver teu corpo toda noite por um sonho de verão Daqueles que parou, batimento o coração Baby, tô na transa, não sabia uma canção Tô pensando até em vender suas letras num emlão Quando a noite cai, eu vejo o quanto pensei Em você e em tudo que poderíamos ser Isso não é nada fácil E eu sei se tu estivesse aqui Ultimamente ninguém liga pro que eu tô sentindo Me diz o que faria se ninguém quisesse te entender Quero ver seu orgulho não deixa eu voltar Quando a noite cai, eu vejo o quanto pensei Em você e em tudo que poderíamos ser Isso não é nada fácil E eu sei se tu estivesse aqui Ultimamente ninguém liga pro que eu tô sentindo Me diz o que faria se ninguém quisesse te entender Quero ver Quero ver Mas seu orgulho não deixa eu voltar não Oh, 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 oh Obrigado.